Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídeas Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo aqui essa paisagem, esse verde todo aqui, essas plantas bonitas aqui, tudo bem cuidadinho, esse Cataceto Piliato Florido aqui, tudo isso, esse outro Cataceto Osculato Florido aqui, vocês estão vendo tudo isso, olha aqui que bonito, tem mais aqui, um Cataceto Macrocarpo Florido também, Vocês estão vendo todas essas plantas aqui, fora todo o resto aqui, Antúrios, Rosas, tem um pouco de Horta, tem outras mudas ali, Rosa do Deserto, tudo isso, pois é gente, tudo isso precisa de muita água para cuidar, precisa de água, as Hortas que vocês vão ver também, tudo isso precisa de bastante água para cuidar. E hoje eu vou mostrar para vocês uma dificuldade que estou tendo diante de um problema sério que estamos passando aqui, que está culminando com a nossa falta de possibilidade de estar captando a água do poço artesiano, E aí, a rega das plantas tem que ser feita à moda antiga, ou seja, graças a Deus tem um poço aqui, que dá para pegar água num balde com corda. E eu vou estar mostrando para vocês essa rotina agora para vocês, gente. Vamos lá ver então. Bom, gente, estou agora aqui no poço, como vocês podem ver aqui, o poço, o poço que eu vou usar para pegar a água para molhar as plantas, então vocês vão ver um pouco dessa rotina. E agora aqui, ó, um balde com corda para pegar água, e caso a corda caia dentro lá do poço, se eu perder a corda por um acidente, um resgate para resgatar minha corda. Então agora, lá vamos lá. O balde é um pouquinho apertado aqui, mas ele entra tranquilo. Então, eu vou jogar água aqui dentro do balde. Vamos lá. Deixa a água entrar no balde, e assim vou puxar. Já está enchendo aqui, já vou puxar o primeiro balde. Pronto, vou puxar. Encheu. Aqui no primeiro, agora vamos acompanhando lá. Acompanha. Acompanhando. Vamos ao segundo. Vamos ao segundo balde. E tem sido assim esses dias, pessoal, pegando água no poço de balde para molhar as plantas. É puxado, mas dá certo na emergência. Vamos lá. Oito segundos. Vamos lá, mais um. Vamos lá. 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 mais uma só para mostrar. Vamos lá. Vamos lá. só mais uma. só mais uma aí. Vamos lá. pegar mais água. vamos lá. vamos lá. vamos lá. um abraço a todos.